Pessoal, essa aqui é a cama Capesberg, que já vem com o box, né? Então a box da Capesberg, vou fazer um em suede aqui na lateral, vou fazer um vídeo dela instalando para você ver, bem legal, tá? Ela vem com os pés, eu vou abrir aqui para tirar os pés dela. Tem os pés dele aqui, ó, o baú, a parte de cima, vou colocar ele aqui e depois nós vamos pôr o colchão, daí para mostrar para vocês. Então pessoal, os pés eu não achei tão legal, sabe? São os pés de plástico, mas eu vou colocar o colchão aqui para vocês darem uma olhada, beleza? Tá aí, ó, Capesberg, inverno e verão. Então pessoal, tá aí, ó, a cama Capesberg, o colchão, ele é verão e inverno, né? Então ele tá aqui no inverno, o tecido dele é um pouquinho mais quente e embaixo aqui, gente, é o tecido de verão, ó. Tá vendo? Você pode usar esse colchão dos dois lados. Então você muda ele de acordo com a estação do ano, né? Tá aí, bem legal, tá bom? Tá aí, bem legal, tá? Tá aí, bem legal. Tá aí, bem legal. Tá aí, bem legal. Tá aí, bem legal.